Ameaça o técnico Vitor Pereira, vamos tá acompanhando isso aqui, tá, as palavras do Neto, vamos ver o que o Facincani falou também, Facincani desceu, olha a ripa no técnico do Uruguai, defendeu o De Arrascaeta, vamos ver o Facinca, se você ainda não é inscrito no canal do Facincani, corre lá, se inscreve, vamos tá assistindo e depois do vídeo tem a minha opinião. Valeu galera, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, belezinha, tranquilão, então vambora, vamos tá vendo o vídeo. Olha gente, que deu muita dó do Uruguai deu, eu não sou um torcedor da Celeste Olímpica, também claro, não sou flamenguista, mas eu gosto de futebol bem jogado, respeito a história do futebol, adoro quando alguns personagens conseguem se destacar por aquilo que apresentam dentro de campo e um cara que eu paro pra ver jogar, chama-se De Arrascaeta, ele é muito acima da média e foi extremamente prejudicado por esse treinador chamado Diego Alonso, que no primeiro jogo deixou Arrascaeta fora, Uruguai tropeça contra a Coreia, segundo jogo, Portugal ganhando do Uruguai, partida já resolvida pros portugueses, ah, vai lá Arrascaeta, tenta fazer alguma coisa, e aí no terceiro jogo contra a Gana, ele resolve pôr Arrascaeta pra jogar, vamos ver se menino mesmo é tudo isso, entra, dois gols, 2x0 Uruguai, jogo pegando fogo, time indo pra cima, buscando o terceiro gol, o que que ele faz? Saca o Arrascaeta, já tá bom Arrascaeta, já fez dois gols, legal, obrigado pela sua participação, muda o time, entra em campo com Canóbio, gente, Canóbio, esse mesmo, cara, do Atlético Parnaense, ilimitado, tropeça na bola, nem titular absoluto do Furacão ele é, na final da Libertadores mais atrapalhou do que ajudou, jogador que não tem condição sequer de ir pra uma seleção, muito menos uma Copa do Mundo, e um cara desse terminar um jogo contra a Gana, com o Uruguai precisando de mais um gol, e tirar o Arrascaeta, ah, na boa, né, é revoltante, cara, imagino a sensação do torcedor do Flamengo, que queria ver esse baita jogador representando o time dentro de campo, e claro, né, performando pra próxima fase, porque é um jogador muito especial, isso sem contar outras escalações questionáveis, né, o Varela no banco de reservas, entrou muito bem no jogo, mostrando que vai ser um baita lateral pro Flamengo na próxima temporada, Dela Cruz no banco, gente, pra ter Vecine Betancur, ou esse Pelistre, cara, que jogador limitado do Manchester United, jogador de empresário, por onde passou não aconteceu nada na carreira desse cidadão, surgiu ali com um pouquinho de pompa no Penharol, foi pro Alavés, Manchester United, sabe, aquelas transações que você não entende, como que um cara desse joga numa seleção profissional em Copa do Mundo, Dela Cruz no banco, baita jogador também, ok, não é um Enzo Francesco, ali um Rubem Paz da vida, mas é um baita jogador, deveria ser titular junto com o Arrascaeta, fazer um ataque Arrascaeta, Dela Cruz, Darwin Nunes e Cavani, não o Suárez, Suárez se arrastando, tava aí no Nacional, tá velho, tá velho, sabe, jogou porque tava sem clube, agora tá procurando por onde jogar, não tem mais condição, ótimo, adoro o Suárez, é um ídolo uruguaio, mas dão pra Copa do Mundo, e aí prejudicam em torno de uma seleção, que poderia ter ido mais longe, até pra pegar a seleção brasileira agora, numas oitavas de final, seria um baita duelo, Arrascaeta versus Pedro e Everton Ribeiro, que tudo bem, não são titulares do Brasil, mas vai que eles entrassem no jogo, vai ser muito engraçado, vai ser legal pra caramba, ver um contra o outro ali na disputa, eles que jogam tão bem ao lado, recém-campeões da Libertadores, da Copa do Brasil, decidindo, não vou nem dar os números do Arrascaeta, porque, se não fica até feio, pra citar o Diego Alonso, principal meia da América do Sul nos últimos anos, jogador com a melhor performance de assistências, que faz gol, meia que faz gol, tá em falta no futebol, ele é uma joia rara aqui na América do Sul, e tratado como mais um pela seleção uruguai, então, ó, mereceu, esse Diego Alonso, a eliminação da seleção, mas principalmente, tudo isso corroborado, pelo péssimo, sacana, árbitro, Daniel Zibbert, da Alemanha, arrebentou o Uruguai, dois pênaltis claros, ele ainda teve o VAR, pra tentar resolver a cagada que ele tinha feito, com o perdão da palavra, de não ter dado o primeiro pênalti em cima do Darwin Nunes, e aí ele vai no VAR, olha, fala, não, realmente não foi nada, claro, zagueiro, de gana atropelando o Darwin Nunes, e depois o outro lance do Cavani, que vai pra área, inteligentemente retarda a passada, vê que o zagueiro tá chegando todo destrambelhado, o cara vai trombar em mim, trombou, não, não, ali forçou o pênalti, forçou aonde? O cara tem todo o direito de retardar a passada ali, pra receber o toque, isso é inteligência, então assim, sabe, além de uma arbitragem calamitosa, que arrebentou com o Uruguai, que roubou o Uruguai, um técnico teimoso, e que merece pela torcida, ser chamado de burro, pelas insistências nos últimos dois jogos, e que quando teve a chance de consertar no terceiro jogo, foi lá, deu um bico no castelo de areia, e jogou o Uruguai pra fora da Copa do Mundo, pra lamentação do torcedor do Flamengo, e daqueles que como eu, que não torcem para o Flamengo, mas que ao mesmo tempo juntos, queríamos ver o melhor desempenho desse cara chamado Arrascaeta, que é muito bom de bola. Libertadores, e pior, em processo de renovação, né, a gente sabe que o Dorival já tinha uma renovação encaminhada, já tinha conversado com a diretoria do Flamengo, e tava feliz, tinha acertado as bases, ia ficar, de repente, o que aconteceu, o telefone dele parou de tocar, e começou a tocar do Vitor Pereira. Eu liguei pra ele, não liguei? Ele falou, Neto, desculpa, Júlio, mas vou falar dessa vez, eu liguei pro Dorival, eu não falo Dorival, falo, pica pau, o que que acontece, cara, você renovou ou não? Falou, Neto, eles não me ligam mais, e dia 17 de novembro, contrataram o... Vitor. Olha como é que eu sei a data, hein? 17 de novembro, contrataram o Vitor, e aí ele foi pra Bahia, aí o Marcos Brás foi lá em Salvador, um abraço pra todos os sotelipolitanos, e pra todo mundo de Salvador, pros baianos, e contrataram o Vitor Pereira, só que eu não vou falar ainda, enquanto ele não assinar, eu só vou falar dele enquanto ele assinar, olha que ele assinar, eu falo, o que que você pensa do Dorival Júnior, Rafa, Oliveira, o mais completo? Olha, acho que tinha tudo pra permanecer no Flamengo, a única coisa que poderia justificar, essa reviravolta de fim de ano, seria algum contato estabelecido com a CBF, pensando no pós-copa? Mentira. Não, não, seria. Não, não, tá, tá bom. O Júnior falou que ninguém falou com ele. É, então, não sendo essa a possibilidade, o que ficou bem nítido pela fala do Dorival, nas vezes em que ele se manifestou, aí eu acho que realmente não faria sentido essa reviravolta. Meneghete, o que que você pensa disso? O Dorival Júnior foi tratado pela diretoria do Flamengo como moleque, e ele tá muito longe de ser moleque, independente dos títulos conquistados, Copa do Brasil e Libertadores da América, com o Flamengo agora, o Dorival é um cidadão de respeito. Isso. E como jogador e como profissional da comissão técnica, pelos clubes que passou, sempre deixou portas abertas. Verdade. A diretoria do Flamengo não entendeu o tamanho do próprio Flamengo, agindo como um clube de várzea e do Dorival Júnior. E eu vi, Neto, uma despedida do Dorival Júnior hoje na sua rede social, muito entristecido e falando de coração aberto. bonito depoimento do Dorival, que acima de ser um bom técnico, é um cidadão. Ele é nosso amigo, há quantos anos, Veloso? Desde 89, né? Eu já sou antes. Você é antes do Guarani. Eu sou desde 84. Eu sou amigo do Júlio, do Pica-Pau, desde 84. Ele é um dos caras mais formidáveis. Pode fazer coisa, mas o que fizeram? Mas aí, Flamengo, Vitor Pereira, Espera, vamos ver. Espera, vamos ver. Aí, Flamengo, espera, vamos ver. O que será que ele está esperando para sair o anúncio para falar do Vitor Pereira? Fala logo. O Vitor Pereira já é do Flamengo, Neto. O Vitor Pereira já é treinador do Flamengo. Pode falar, velho. Aí me vem esse Meleguete ali também. Ah, o Flamengo age como se fosse um clube de várzea. Nossa, que clube de várzea é o Flamengo, hein? Campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Chegou a três finais de Libertadores em quatro anos. Eu não sei nem o time dele. Mas se ele acha que o Flamengo age como clube de várzea, imagina só. O time dele que eu não sei nem qual é. Estou sendo sincero aqui. Não estou de forma nenhuma sendo irônica. E sobre o Facincane, o Facincane está coberto de razão, gente. Esse técnico do Uruguai, eu já adjetivei ele. Ele é o novo Abel Braga. É o Abel Braga Uruguaio. É inacreditável que esse rapaz chamado Diego Alonso, ele fez com o Uruguai, fez com a Rascaeta. A Rascaeta não fique triste. A gente vai ter o Mundial agora. Você não vai ser campeão mundial com o Uruguai. Mas dificilmente seria, até se passar de face, acho que seria eliminado pelo Brasil ou então por outra seleção, porque a seleção Uruguai não está lá em cima hoje em dia. Mas calma, Rascaeta. Calma. Tá? Você vai enfrentar o Real Madrid. Não fique triste que a nação te ama. Você vai enfrentar o Real Madrid. A gente vai ganhar do Real Madrid essa bagaça aí desse Mundial de Clubes, né? E Gabriel Jesus fora, hein? Lesionou. Já estava lesionado. O Tite convocou mesmo assim. e agora o pessoal está pedindo o Gabigol. Não dá mais, gente. Não dá mais para levar o Gabigol. O treino do Gabigol já passou. Não dá mais para trocar a lista. Tá? Galera, dá aquela moral. Se inscreve no canal. Botão aqui embaixo. Inscrever-se. Aciona o sino. Amar seu like. Tamo junto. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Valeu. Saudações de Brunegras.